Segundo Marciano Piaia, presidente do Comitê Desportivo Municipal de São Lourenço do Oeste, as inscrições para a competição de futebol suíço abriram no ano passado e serão encerradas no dia 19 de fevereiro. As categorias incluem o nono Campeonato Municipal de Futebol 7 Força Livre, o sétimo Campeonato Regional de Futebol 7 Veteranos, o quinto Campeonato Regional de Futebol 7 Feminino e o segundo Campeonato Regional Master. Marciano também detalha os requisitos de participação para cada categoria. Futebol 7 Força Livre quer dizer que tanto pode participar, tanto desde novo até o mais velho, então pode estar participando. Aí o veterano, então ele tem uma certa idade limite que só pode jogar. A princípio, esse ano é dos 35 anos acima, então dos 35 anos acima até a idade que o pessoal quiser jogar está liberado. O Master é dos 41 anos acima. E daí o feminino também é livre, de qualquer idade pode estar jogando. A Força Livre, a principal que a gente pede é o título de eleitor, que esteja apto a votar aqui no município. E aí também a gente está liberando dois atletas de fora, né? Aí não precisa comprovar nada. Mas a princípio, então, é o título de eleitor que a gente pede para poder estar participando da competição. Para se inscrever, é necessário dirigir-se ao Comitê Esportivo Municipal de São Lourenço do Oeste ou entrar em contato através do número de telefone WhatsApp 49 33 44 84 70. No dia 19 de fevereiro, às 19h30, está agendado um congresso técnico para definir as datas dos campeonatos. Então já aproveitar também e reforçar o convite para as equipes, para os seus representantes que vêm até o congresso, porque é de suma importância onde a gente decide a forma de como a gente vai fazer o campeonato. Nós colocamos as ideias em prática, como eu citei, tem o professor Marcelo, que é o coordenador da competição. Então a gente coloca as ideias em prática, mas quem vai decidir a forma e a condução do campeonato são as equipes. Então, é que nem eu falei, é importante que eles venham, participem, dêem a sua opinião, porque o que eles decidirem ali é o que a gente vai fazer e vai colocar no regulamento e vai seguir durante a competição. O presidente compartilha as suas expectativas para os jogos. São Lourenço, a gente pode dizer que cada ano que passa está crescendo cada vez mais a participação no esporte, em qualquer modalidade. Então a gente está se destacando também pela quantidade. Só vou frisar um pouquinho no Jaslo do ano passado. Foi um dos maiores que a gente teve, então teve 54 equipes inscritas na modalidade. No Suíço, ano passado, deu 28 na Força Livre. Esse ano, acreditamos, eu estava conversando hoje de manhã com o professor Marcelo, que pode aumentar o número de participações. Então isso é legal porque eu acho que quando o jovem começa a participar mais, então vai atraindo gerações. Isso é legal porque o esporte é o que mantém, que morre o município também, é saúde. Então acho que tudo isso é muito importante na participação. Obrigado. Obrigado.